Novas denúncias reforçam as péssimas condições do alojamento da Guarda Municipal no bairro de São Cristóvão. O comando da corporação chegou a dizer para o SBT que tinha começado a fazer melhorias, mas imagens feitas por agentes mostram que nada foi feito. Vamos ver. Do lado de fora do quartel central da Guarda Municipal, no bairro de São Cristóvão, os problemas estruturais já são visíveis, mas a infiltração e a tinta descascando de longe refletem a precariedade no interior do prédio, conforme relata este profissional. Banheiros salubres, alojamento todo sucateado, os armários quebrados, a gente não tem cama, a gente dorme no chão. Uma semana após mostrarmos o estado de abandono dos alojamentos da unidade, que mais parecem cativeiros, nada parece ter mudado. Imagens recentes mostram que nos banheiros faltam torneiras nas pias, que apresentam vazamento. Nas paredes, azulejos quebrados. Aqui sequer existem chuveiros. A água cai direto dos canos. Os ventiladores que aparecem nos vídeos são dos próprios guardas, que também são obrigados a trazer de casa travesseiros e roupas de cama, artigos inexistentes nos alojamentos. Os colchões também estão precários, muitos rasgados e com sujeira. Diante das denúncias mostradas na reportagem exibida na semana passada, a guarda municipal se manifestou por meio de nota, dizendo que obras de melhorias tinham sido realizadas nos banheiros da sede de São Cristóvão e que novos ventiladores estavam sendo instalados. Mas conforme visto nas imagens, a realidade é bem diferente. Além disso, a categoria também se queixa do salário, que com os descontos não chega aos 3 mil reais. A gente tem três opções. Ou a gente pega uma segurança para ter um plano B, né? Ter uma renda extra. Ou a gente aceita propina na rua, se envolve com coisas ilícitas. Ou, como a grande maioria da guarda, que eu acredito que é do bem, a grande maioria da guarda, assim como eu, nós somos do bem, tem que ter o plano B. É importante dizer que nós pedimos nota para a guarda municipal sobre essa situação, mas até agora não tivemos resposta.